Tem sofrido, não é que Deus não tem enxergado, Ele sempre tá lá, abençoa tudo aquilo que tem de ser abençoado. Young Inex, Kill Us Pro, God, bless anything. Kill Us Pro, Mama Fazer Zen. Sgoboy, eu procuro entender, Quero respostas pras minhas perguntas, mas ninguém quer responder. Por que que o povo sofre tanto? Eu não dou com os vossos corações, mas eu sei que vos encanto. Eu não queria dizer, mas acho que isso deixa-me chateado, Tipo colocar o lardite na boca porque eles sofrem calado. Talvez seja porque a boca é insuficiente, Para reverter o cenário. Pelo sofrimento dos outros, Muitos estão a se tornar milionário. Muitos não tem, e os que tem, Somente é a galha. Muitos estão a comer no luxo, Os outros só estão a apanhar as migalhas. Não se preocupem meus niggas, Eu sei que vocês vão vencer a batalha. Para isso é preciso confiar em Deus, Porque ele não falha. Não me calo no minuto, E eu falo porque eu não sou mudo. Até parece que estou de luto, Porque sofrimento é muito. Eu darei a tudo por ti, Sei que também davas por mim. Acontece que a vida é assim, Meu conselho é continuar a batalhar, Porque tudo tem um fim. Não sei se isso vai mudar, Não sei se isso vai mudar, Porque cada vez só está a piorar. Não sei se isso vai mudar, Não sei se isso vai mudar, Porque cada vez só está a piorar. É, é, só está a piorar. Não sei se isso vai mudar, meu mano, Sinto muito pra quem diz não vai. Tudo aqui está no plano, pai, Nem parece filho do mesmo pai. Porque nossos irmãos estão a sofrer em Cabo Delgado, E isso me deixa chateado, Sabendo que existe um chefe de estado, Mas nada faz. Isso pra mim já é demais, Eu não queria falar, Mas se calar, não vai mudar. A solução é só gritar, Mesmo sabendo que é um grito mudo, Pouco a pouco estou tentando, E quem sabe um dia eu mudo, Mas quem sou eu, Pra mudar esse cenário? Sabendo que existem vários, Na mesma situação, Mas não é só lamentação, E eu nunca passo a fome, Mas lá meu irmão não come, Yeah, Não basta a corona, Yeah, Mas também a fome, Yeah, E em geral nos consome, Yeah, E nesse beat eu te expiro, Te contamino tipo vírus, E depois eu suspiro, Yeah. Olha a mamá, Olha a papá, Fala-me lá, Quando é que isso vai mudar? Porque eu não sei. Não sei se isso vai mudar, Não sei se isso vai mudar, Não sei se isso vai mudar, Porque cada vez só está piorar, E, 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 Só está piorar.